Música Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre Cantaremos, oh sana, oh sana O noivo vem, o noivo vem, ele vem Oh sana, oh sana O noivo vem, o noivo vem Entra tudo aqui, a tua casa está pronta Estamos esperando pra te encontrar Brilha com tua glória, desenvolva com teu fogo Vem e toma o teu lugar Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre Cantaremos Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre